A última partida de sexta-feira foi entre o estreante União Aia e o time da Prefeitura de Alto Taquari, que havia vencido na última partida. O jogo, desde os primeiros minutos, foi comandado pelo time de Taquari, que fez o primeiro gol do time aos 3 minutos, com o jogador Vilmar Gonçalves, autor de 8 gols do time. O time União Aia não conseguiu nem chances para fazer um gol. A disputa ficou marcada com o maior placar até agora na disputa da 35ª Taça Araguaia, finalizando com o placar de 17 a 0. O time da Prefeitura de Alto Taquari conseguiu se classificar em primeiro do Grupo B na categoria Master. Lidar com essa categoria aqui é mais fácil, porque já é veterano, então só estou mexendo com o macaco velho da bola. E esses meninos aí, o meu time livre lá está treinando junto com eles lá, então ele está afiado. E não vai ser campeão, viu? E não vai ser campeão. Agora é treinar para a próxima fase, já que o time da Prefeitura de Taquari já se classificou para a próxima. É treinar, é o veterano contra o livro lá no Taquari, então por isso que é estafiado assim.